Acho que é mais próxima, e talvez, ir atrás, pegar essa ruinha aqui. Agora está a ruinha aqui, estaria 200 metros. Estava tentado ali naquela rua, não é bem mole. Estou fora ligado? Estou. Estacionamento, olha. Estacionamento aqui. Vou sim, Nozheimer. Sempre que eu abrir jogo agora, eu vou streamar. O que é isso? É um vivaço, velho. 3 km por hora. Vai ser acidentário aí. Ai, todos os bugs tem que acontecer comigo. Impressionante. Eu estava lá devagar, o bagulho explodiu. Olha aqui, explodiu de novo o carro. Me explodiu, mano. Me explodiu bonito agora. O que é isso? As paradas chegando. Ai, que engraçado. Fica ai, cara. Se tem alguém em cima, fica ai. Se alguém precisar, que ligue, volta pra cá. É. Volta pra cá. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, eu não consigo andar. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que aconteceu comigo? Eu estava dentro do carro. Não tô entendendo nada Ah, minha cabeça Tá pegando fogo Tá pegando fogo Me ajuda Me ajuda Para, cara Você tá se fazendo de caramba problemática A gente tem que ir no hospício, rapaz É, rapaz, a gente mete o chambão É o que? É o que? Não tô ouvindo Você tá surdo agora É, meu ouvido tá zumbindo Ok, o médico vai embora Me deixa aqui, foda-se É Beleza Ai, eu tô pegando fogo de novo Quando eu spode o carracinho Eu me fodi, Tim? Por que esses rude aparecendo?